Fala galera, aqui é mais um vídeo do plantio mestre, Robson falando Bom galera, hoje eu vou falar um tema aqui sobre pragas, né? Pragas na sua plantação, pragas aí que chega a prejudicar praticamente 100% da produção feita aí no seu terreno E pensam que não, né? Pessoas que tem pequeno sítio, chacra, e vocês não encontram praga Aqui na minha região tem uma praga, gente, que foi introduzida no Brasil Isso é uma praga, olha pra vocês verem É o famoso caramujo africano, né? Vou mostrar vocês aqui, eu matei um ali, tá logo ali Vou mostrar pra vocês aqui, ó A quantidade de ovos que esse bicho tem, que solta, né? Porque não tem controle biológico, não tem nenhum animal que eu conheço aqui Que se alimenta desse caramujo, então Ele se propaga e acabou, você não consegue controlar mais Então todos que eu vejo aqui eu mato Porque não tem como Ele alastra, assim, sem precedente Aqui em Minas, aqui Tem lugar que você anda aqui, você tá doido Tem mesmo Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A quantidade de ovos que esse bicho tem Olha aqui, galera Olha isso aí Esses ovos, ele é meio verde florescente, né? E o caramujo, eu vou falar com vocês Não tem como você exterminar tudo Isso aqui, você mata 10 Daí a pouco tem 50 E você tem que controlar dessa forma Por quê? Eles trazem doença, né? Come os brotos das plantas, das flores, eles comem Comem fruto Então a gente tem que sempre tá buscando aí Procurar e achar esse tipo de animal aqui Essa praga aí, tá? Então aqui na região de Minas aqui tem muito Esse aqui Já lastrou bastante aí E eu faço esse aí Eu mato, infelizmente, olha aí Olha o tanto de ovos Então se eu matar um e o outro sobreviver Que tem ovos Olha aí a quantidade que vai ter Não é só 50, não Aqui tem mais de 100 ovos E olha lá Então, assim É controle, gente Não tem como Infelizmente Esse tipo de praga A gente não consegue combater Tá? É muito difícil Exterminar Na época da seca Eles Eles entram debaixo da terra Debaixo das pedras E inverno Fica ali Entendeu? E fica até no período chuvoso Então, ou seja Pode passar um bom tempo sem Sem ter umidade, né? Que esse bicho gosta de umidade Ele passa um bom tempo sem É... Água, né? Aquela umidade que ele tem que ter Incubado Fica ali quietinho Ali na casinha dele E esconde debaixo da terra E acabou Aí na hora que começa A vir as chuvas Eles saem Então Começa a comer tudo Que tiver pra frente Pra depois Entrar no estado De dormência E ir de novo Tá? Então é... Tô aí mostrando pra vocês A quantidade de ovos Que esse bicho tem Tá? Então quem tiver aí Essa praga em casa E quiser exterminar Cara Você nunca vai conseguir Porque É... É muito difícil Então Eu tô te falando com você Como é que ele sobrevive Na natureza aí Então se você mata um Vem mil Cem Aí tá aí Beleza, galera? Quem gostou Dá um like Quem não se inscreveu no canal Se inscreva aí Não esqueça de acionar o sininho Fica com Deus Um forte abraço Tchau Tchau